A CIDADE NO BRASIL de zombis, de outras coisas que nos fazem estressecer e que fazem os editores venderem. Por isso esta é uma mesa essencialmente de editores. Joana Neves, editora da Contraponto, Cedro Rezinho, editora da Gai Livro, Luís Corte Real, editora da Saída de Emergência e Sofia Teixeira, fundamental em tudo isto. É uma leitora, estudante de Engenharia Informática e autora do blog Morrigan. E eu creio que este som não está nas minhas condições. Três, quatro. Vou experimentar agora com este. Um, dois, um, dois, ok. Foi um romancista irlandês, Bram Stoker, que descobriu que escrever sobre vampiros dava dinheiro e, acima de tudo, davam livros que faziam ler. Antes, outros fizeram, como Paul e Dory, mas foi esta história de Bram Stoker, Drácula, que no final do século XIX, inspirado no Conde Vlad Tepes e na Condensa Elizabeth Bathory, deu outro L.A. à criatura. Nos últimos anos, Anne Rice, mas não só, Charlene Harris, Stephanie Meyer, escreveram sobre vampiros e, com isso, tiveram ambos sucessos, em comum o regime alimentar, mas também uma permanência da sensualidade, da insinuação do sexo. A fórmula Girl Meets Boy parece ser mudada nos últimos anos para Girl Meets Vampires. Joana Neves, editora da Contraponto. O que é que o vampiro tem, que agrada tanto a tantos leitores? Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Queria-nos mais agradecer à organização da feira e aos 18 anos por nos convidarem para falar aqui de temas que são tão agradáveis aos editores. Eu acho que queríamos falar de coisas bem mais acessadoras, como as novas tecnologias, a concentração editorial, mas estamos aqui a falar de coisas mais pacíficas, como os vampiros e outras ferramentas políticas. O que é que os vampiros têm, que tanto atraem os leitores? Eu creio que esta pergunta só poderá ser respondida corretamente por uma leitora. Mas parece-me que, sem dúvida, uma das causas do sucesso deste mais presente romance sobre vampiros e sobre outras criaturas pouco vivas, digamos, deve-se ao facto de insinuar na narrativa um conteúdo sexual mais ou menos implícito e uma sensualidade muitíssimo forte. Eu lembro-me que a primeira vez que lia Stephanie Meyer, eu conhecia a obra dela, ou tinha ouvido falar do sucesso da Stephanie Meyer, e pensava que se tratava de uma autora dos livros dos meninos com, digamos, aquelas características dos livros para adolescentes, e fiquei surpreendida por ver, basicamente, uma narrativa erótica muitíssimo bem construída e capaz de rivalizar com muita coisa que descreves no comando contemporâneo. Fiquei um pouco surpreendida por ver um conteúdo sexual tão bem dispersado. Sim, porque ele não é muito explícito, como, por exemplo, nos livros de Charlene Harris, na série Santos 3, o conteúdo sexual já é bastante explícito, mas creio que a Stephanie Meyer inaugurou muito bem um género que mistura o sobrenatural, o temor do sobrenatural, com o que são os ingredientes básicos da narrativa romântica. Portanto, temos exatamente o Girl Meets Boy, a Boy is Death, que o rapaz já não está muito bem vivo e tem todo um conjunto de características em que é ameaçador porque, de facto, trata de um monstro, de um demónio, mas, ao mesmo tempo, tem esta necessidade, nos livros da Stephanie Meyer, então, isso é claro, de proteger a rapariga, de lhe oferecer toda uma estética de conforto que ela, protagonista dos livros da Stephanie Meyer, não tem, em termos de ambiente familiar. Portanto, há ali todo um envoltro do demónio, que é muito importante verificar que, depois, todos os livros que os conseguiram, porque houve muitíssimos estudos de anos da Stephanie Meyer, todos os livros que seguiram continuaram essa característica. Portanto, eu diria que aquilo que o vampiro tem é um grande, grande coração. Sr. Teixeira, isto, estas leituras de que é cliente, de que lhe agradam tanto, isto é uma questão de género literário ou tem a ver também com o estar na vida, com o sentido espiritual, com uma maneira de ver? Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer esta oportunidade de estar aqui neste espaço na pera do livro. Muito obrigada a quem me convidou. Falando deste tema dos vampiros, é assim, para começar, acho que é um bocadinho errado falar de vampiros só na perspectiva dos vampiros serem românticos, desta nova moda de todos os vampiros serem, de alguma forma, bons. Bom, eu, por exemplo, eu gosto muito de ler românticos sobre vampiros, admito que gosto, mas gosto muito de oscilar entre românticos como o da Stephanie Meyer, em que realmente o vampiro o protege, e acho que esta sensação de direção é essencialmente aquilo que atrai o público feminino, porque há sempre aquela necessidade de nas sentias expressivas, de haver um ser superior que está lá para tudo e torna-nos praticamente invencíveis. Digamos assim, nada de mal nos pode acontecer. Mas acho que, por exemplo, a mil que me atrai ainda mais nos vampiros, sem ser essa parte, é a sua antiguidade. Por exemplo, um romance como o Pramptoker, em que os vampiros realmente estão a ser muito poderosos, mas são mais vi, de certa maneira conseguem me atrair um bocadinho mais, embora eu tenha adorado ler os românticos da Stephanie Meyer, não tenho lido muito mais de autores estrangeiros, porque, para quem acompanha o meu blog, eu acompanho muito mais autores nacionais, já li românticos de vampiros de autores nacionais, não tanto nessa perspectiva romântica, mas mais do que os vampiros são a ser vistos, estão aqui basicamente para dominar a humanidade. Portanto, acho que sim, e quanto a esta leitura de ter um género, ou a parte espiritual, acho que depende muito de pessoa para pessoa, acho que cada pessoa pode encarar isto como uma necessidade própria, de sentirem tão curtida, ou então de domer os vampiros, acho que não pode facilitar isto nem como um género em si, os vampiros, nem como algo espiritual, é algo muito próprio. É um género fantástico, vamos falar disso a propósito das opções das editoras, algumas fazem do género fantástico a base essencial do seu catálogo, é o caso da saída de emergência. Por que é que, do esporte real, a aposta no fantástico foi tão óbvia para si, logo no início da criação da saída de emergência? Boa tarde a todos. A pergunta é relativamente ao fantástico em geral. Ao fantástico, sim. A aposta no fantástico deve, por parte dos editores da saída, serem todos os famosos, serem fãs fantásticos deste vídeo. Serem fãs fantásticos. Quando começamos a publicar, a ideia era publicar livros que gostavam, e que não eram publicados por aí além. Fãs a publicar. Alô, alô? Este é do Porto, funciona melhor. Antes de mais. Estou repetindo, a editora saída de emergência, apesar de hoje em dia publicar livros de todos os géneros, começou a publicar fantasia fictiva e psicosscientífica, e horror, porque nós, editores, éramos fãs de género. Portanto, foi uma maneira de publicar livros que gostavam. É um género um pouco ausente no mercado industrial português, ou nem por isso? Sim, por instante. Acho que nos anos, talvez, 80, tinha uma prevenção forte, depois foi desaparecendo das livrarias, e depois manteve-se, mas num género que não era bem o que nós gostávamos. Portanto, coisas mais juvenis, adaptações de filmes, os autores que nós gostávamos não eram publicados, e nós tentámos ajudar a preencher uma lacuna. E hoje em dia, acho que já está a voltar a... As grandes casas editoriais estão a apostar, porque há muitas modas, dentro do Fantástico, que estão a dar-nos a dinheiro. O caso da Charline Harris, que esteve recentemente em Portugal, e que é autora da série Tanque Fresco, popularizada por uma série televisiva, baseada nos livros. Vocês começaram a publicar a Charline Harris antes da série televisiva, antes ainda também de ela já ter afirmado?